Música Pensamentos, sentimentos, comportamentos Você percebe a imagem de pensamentos distorcidos, conturbados, confusos, contraditórios Mas você desliga Você desliga todos os hologramas e os transforma com mais força em pensamentos de abundância, de sucesso, de riqueza Novas cenas são capazes, são captadas pelos seus pensamentos novos e modelados Para que você possa sentir a prosperidade e a abundância São modeladas suas formas, voltadas para a materialização de todos os seus desejos reais, de dinheiro e de prosperidade E você se sente muito poderoso O universo se sente Em sinergia com a matriz holográfica Sua mudança vibracional Que começou com a ressignificação mental De suas crenças Respondeceu Para dentro das suas células O teu DNA Então, reverbera Na não localidade No colapso da função de onda De cada desejo de riqueza Então, com toda essa sensação e percepção Imantada em seu campo relacional e vibracional Você deixa o seu cérebro holográfico Retornar à sua base física É a partir de agora Dessa reprogramação Todo o seu caminho está aberto E livre Para cocriar mais prosperidade Mais riqueza Começando Pela sua mente revigorada E você se sente muito poderoso O universo se sente Em sinergia com a matriz holográfica E você se sente muito poderoso 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 Obrigado.